Olá meus amores, o tema de hoje será Brasil República, nós já estudamos aí período pré-colonial, período colonial, período imperial e agora vamos para a nossa linda pizza de república. Por que eu fiz esse maravilhoso desenho? Para não dizer o contrário, ok? O período republicano da nossa história, ele é, digamos assim, um período com mais detalhes, com mais detalhamento, que a gente precisa estudar com mais cuidado, tá? Por quê? Porque dentro do período do Brasil República, nós temos outros mini períodos, certo? Então, eu coloquei aqui no formato de pizza. Vamos imaginar que essa pizza, essa boa república, ela tem apenas cinco pedaços, ela é diferente de qualquer outra pizza que tem oito ou mais. Essa daqui tem apenas cinco pedaços. Esse daqui é o primeiro pedaço e a gente vai tirando a nossa pizza até entender o acontecimento mais recente, tá? O período republicano, ele começa com esse período que a gente chama de República Velha. Após a República Velha, vem o governo de Getúlio Vargas, após o governo de Getúlio Vargas, vem o período democrático ou o período dos presidentes populistas. Após esse período, vem a ditadura militar e após a ditadura militar, vem o Brasil atual, que é o que nós estamos vivendo até hoje, certo? Vamos começar do início. O que é a República Velha? É aquele período que nós estudamos dos coronéis, que eram os coronéis que mandavam na política, que mandavam no voto da população, certo? Então, eles forçavam as pessoas a votar no candidato que eles queriam, porque esses coronéis tinham acordo com os governadores e os governadores tinham acordo com os presidentes. Então, o acordo vinha de cima até embaixo e quem conseguia os votos para aquele que estava lá em cima eram os coronéis que controlavam a população, certo? Então, às vezes aparece República dos Coronéis, às vezes aparece Primeira República, mas eu coloquei aqui República Velha, tá? Que é esse primeiro período da nossa República que vai desde o ano da Proclamação até 1930, tá? Em 1930, esse sistema de coronéis acaba e aí começa uma nova era, um novo período, um novo mini período, que é o governo do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele toma o poder para si, ele rouba o poder e ele se torna presidente do Brasil. Ele vai ser presidente do Brasil durante 15 anos e dentro desses 15 anos, ele vai até fazer uma ditadura. Tia, o que é uma ditadura? É uma forma de governo muito rígida, tá? Onde tudo que o presidente fala é lei, onde a população não não tem voto, não tem voz, não tem vez. Isso é uma ditadura. E dentro do governo do Vargas vai acontecer, tá? Após o governo do Vargas, quando conseguem tirar o poder, inicia-se um período democrático, que é um período de eleições, um período de população vai, expõe seus presidentes, seus políticos, tá? Esse período democrático, ele vai durar em quase 20 anos. Ele vai desde o fim do governo do Vargas até o início da nossa outra ditadura. Então, sim, nós vamos ter duas ditaduras. Uma no governo do Vargas e uma aqui, na ditadura militar, tá? Dentro desse período democrático, é onde nós estudamos, ano passado, aqueles presidentes, o JK, que construiu Brasília, que mais? O Jango, que sofreu golpe militar. Deixa eu ver quem mais. O Jânio Quadros, que ficou com poucos meses no poder. O próprio Getúlio Vargas também volta aqui nesse período. Só que ele volta eleito. Ele não toma o poder. Ele volta eleito, tá? Eu até contei pra vocês aqui que ele acaba se suicidando nessa época, tá? Após esse período, nós temos a ditadura militar. Por quê? Porque os militares, com apoio de uma faixa população, vão lá e dão golpe na presidência. Eles tomam o poder, tá? E a nossa ditadura militar vai durar aí cerca de 21 anos, certo? Onde as pessoas vão ser perseguidas, elas não vão poder falar o que pensam sobre os presidentes. Várias pessoas vão ser presas injustamente, várias pessoas vão ser demitidas, várias pessoas vão ser aposentadas. Muita gente que era contra a ditadura militar vai sofrer consequências por isso. E após a ditadura militar, nós temos o nosso Brasil atual, que é onde nós temos os presidentes que foram eleitos direitinho, que são os presidentes mais recentes. Aí entra o Lula, a Dilma, o Fernando Henrique Cardoso, tá? Uma série de presidentes. Esse período aqui do Brasil atual é bem parecido com esse, ó. Aqui é um período normal, de eleições e tudo mais, e aqui também, certo? Aqui é a ditadura militar, um período que a gente não tinha eleição, né? para presidente. E aqui dentro da ditadura do Vargas também não tínhamos. E aqui é o período de domínio dos coronéis, certo? Então, esse é o resumão do nosso Brasil república. Música 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 Música